Em junho de 2017, o Ministério das Cidades liberou para Cacoal a construção das 300 moradias do programa federal Minha Casa Minha Vida. As casas estão sendo construídas entre os bairros Josino Brito e Limoeiro, com um investimento de 21 milhões. E depois do processo de inscrição para a população concorrer às casas populares, Elias Moisés, secretário da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho, explica que nessa fase está sendo realizada a verificação de toda a documentação dos candidatos, para então realizar o sorteio das casas. No residencial Cidade Verde, nós estamos seguindo um cronograma da própria Caixa Econômica Federal. Então nós cumprimos a primeira etapa, que foi o sorteio, nós já estamos na segunda etapa, que é a adequação de toda a documentação recolhida durante as inscrições às exigências da Caixa Econômica Federal. Após essa adequação, nós vamos para a terceira etapa do projeto, que é o sorteio. E nós vamos sortear, habilitar cerca de 450 pessoas para ficarem aptas ao contrato da Caixa Econômica Federal. Após esse sorteio, nós vamos para as visitas. Após as visitas, nós temos a definição aí dos 300 contemplados e os sorteios, tudo isso seguindo um protocolo da própria Caixa Econômica Federal, que é o avanço do nosso trabalho de acordo com aquilo que vai sendo executado no próprio residencial Cidade Verde. Cerca de 30% da obra já está concluída, mas segundo o secretário, tudo está dentro do cronograma da Caixa Econômica Federal. Eles têm uma previsão de até fevereiro, março, estarem com 50% do empreendimento já concluído. A nossa previsão aqui da SEMACH, da Prefeitura de Cacoal, é que até julho, agosto, nós estejamos com 80% do empreendimento já construído. Então, são coisas que a gente não consegue controlar. É uma obra do governo federal, através da Caixa Econômica. E nós estamos aqui na SEMACH prestando todo o suporte, cuidando das inscrições, que é o nosso papel dentro desse projeto, mas nós também seguimos um protocolo da própria Caixa Econômica Federal. Uma novidade nesse empreendimento é que nós já abrimos o nosso chamamento via processo eletrônico para o PTTA, que é o projeto social com as pessoas que estarão trabalhando ali. E nós acreditamos que até o ano próximo ele já esteja licitado. E a partir daí nós já vamos começar a acompanhar bem de perto as pessoas que estarão recebendo a oportunidade de estar ali naquele residencial, que é o Residencial Cidade Verde. Elias garante que está havendo rigor e transparência na seleção das pessoas. E que essas casas atendam principalmente aquelas pessoas que realmente precisam de uma moradia. Nós estamos tomando esse cuidado e os critérios estão sendo levados bastante em consideração pela nossa equipe, pela própria Caixa Econômica Federal. Nós solicitamos isso da Caixa, que eles acompanhassem mais de perto esse empreendimento. A nossa equipe esteve na Caixa Econômica semana passada justamente prestando o relatório de como a Prefeitura vem procedendo com relação às inscrições. Nós estamos fazendo tudo muito transparente, nós estamos fazendo com o máximo de critério possível para que realmente chegue aquela pessoa que precisa, que necessita. Esse é o nosso objetivo e se Deus quiser nós vamos alcançá-lo.